Fala, galera! Sossegado? Olha só, a aula já vai começar. Não se esqueça de baixar o material aqui no nosso link. Não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para outras aulas que você pode acompanhar com a gente aqui. Beleza? Tamo junto! Fala, meu querido aluno. Fala, minha querida aluna. Tudo bem? Professor Newton Matos, seja muito bem-vindo. Aulinha de Direitos Humanos, Conceitos e Fundamentações. Eu coloquei tópicos bem diretos, porém bem específicos para que eu não fique enchendo linguiça com a matéria que eu sei que muitos aqui não têm afinidade. Então, a gente vai falar do conceito e das fundamentações de Direitos Humanos de maneira simples e objetiva. Então, vem comigo aí porque eu tenho a primeira informação nesse primeiro ponto desse nosso primeiro slide, né? Eu falo que os Direitos Humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Então, primeira coisa que você deve saber. O núcleo essencial dos Direitos Humanos é a proteção da dignidade da pessoa humana. Isso mesmo. A mesma dignidade da pessoa humana que está presente no artigo 1º, lá no inciso 3 do texto da Constituição da República Federativa do Brasil. A dignidade da pessoa humana. Então, Newton, perguntado para mim, sobre uma definição de Direitos Humanos, eu busco qualquer uma que tenha, como núcleo central desses direitos, a dignidade da pessoa humana. Ok? Newton, mas você citou a Constituição. Quando está na Constituição, é um direito humano? Isso a gente vai discutir depois. O que eu quero, nesse momento, é que você saiba que o conceito de Direitos Humanos, ele está intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana. Inclusive, a titularidade dos Direitos Humanos pertence aos seres humanos. Então, Newton, quem é titular, quem usufrui, a quem esses direitos protegem? Aos seres humanos. Ok? Então, protegem a dignidade de todos os seres humanos. São direitos indivisíveis, certo? Então, você vai adotar a ideia da complementaridade, a ideia da indivisibilidade, a ideia da inter-relação, certo? Que regem o modo como os seres humanos vivem em sociedade e entre si, bem como sua relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a eles. Então, quando o assunto é Direitos Humanos, núcleo central, dignidade da pessoa humana, certo? São direitos indivisíveis, o que significa que você não pode protegê-los de forma fragmentada. e regem as relações entre o indivíduo e o Estado e entre o indivíduo e outros indivíduos. Então, Newton quer dizer que se eu, porventura, juntar esses pontos, eu tenho um bom conceito de Direitos Humanos, porém, não esquecendo que eles giram em torno da dignidade da pessoa humana. Tranquilo com relação a isso? Vamos lá para o nosso segundo ponto. O que é que eu tenho aí? A diferença entre Direitos Humanos e Direitos Fundamentais, beleza? Inclusive, eu acho que eu até faria mais a diferença entre Direitos Humanos, a diferença entre Direitos Fundamentais, inclusive, deixa eu apagar para escrever bem aqui, bem bonitinho, Fundamentais, certo? Direitos do homem, Direitos do homem e Direito Humanitário. você pode até, até, certo? Colocar mais conceitos aí. Newton, então você citou Direitos Humanos, Direitos Fundamentais, o pedido dessa diferença aqui é o mais cobrado em prova. A diferença entre Direitos Humanos e Direitos Fundamentais é muito cobrada em prova. Mas eu também posso te falar qual é a diferença para os Direitos do homem e te falar qual é a diferença para o Direito Humanitário, porque são expressões que são muito parecidas. Você concorda comigo? Então, Direitos Humanos, Direito Fundamental, Direitos do homem e Direito Humanitário. Então, vamos começar pelo que o texto nos fornece. E o que é que o texto nos fornece? Ele fornece a diferença entre Direitos Humanos e Direitos Fundamentais, beleza? Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. Newton, me explica aí, por favor, qual seria a diferença básica, a diferença que vai fazer com que eu acerte a maior parte das questões de prova sobre esse assunto. Qual é a diferença básica? Os Direitos Humanos pertencem à Ordem Internacional, enquanto os Direitos Fundamentais pertencem à Ordem Interna. Inclusive, a Constituição da República Federativa do Brasil lida muito bem com essa diferença. Pode notar, a expressão Direitos Humanos dentro do texto constitucional só é utilizada quando a Constituição se refere a assuntos ligados à Ordem Internacional. Como, por exemplo, lá no artigo 4º, inciso 2, ela fala de prevalência dos Direitos Humanos. Mas o artigo 4º fala sobre o quê? Fala sobre os princípios que regem a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais. Lá no artigo 5º, parágrafo 3º, ela fala de Direitos Humanos. Ela fala do processo de incorporação dos Tratados de Direitos Humanos com o status de emenda constitucional. Mas esses tratados são tratados internacionais. Então, sempre que a Constituição se refere à proteção da dignidade no campo internacional, ela usa a expressão Direitos Humanos. Porém, quando fala da proteção da dignidade no âmbito interno, a expressão mais utilizada é a expressão Direitos Fundamentais. Então, Newton, qual é a diferença básica? Os Direitos Humanos pertencem à ordem internacional, enquanto os Direitos Fundamentais pertencem à ordem interna. Direitos Humanos internacionais, Direitos Fundamentais internos. Essa é a diferença básica. Essa pode servir para você responder boa parte das questões. Porém, nós temos outras diferenças. Newton, quais são as outras diferenças? Os Direitos Humanos, eles são mais abrangentes. Ou seja, mais pessoas podem estar sob sua proteção. enquanto os Direitos Fundamentais são menos abrangentes, porque os Direitos Fundamentais protegem aqueles que estão sob a jurisdição do Estado ao qual os Direitos Fundamentais pertencem. Então, Newton me explica novamente. Os Direitos Humanos são mais abrangentes, porque mais pessoas podem estar sob sua proteção. Vários países podem assinar o mesmo tratado que fala sobre Direitos Humanos as pessoas de todos aqueles países estarão protegidas por esse tipo de direito. Agora, com relação aos Direitos Fundamentais, ele é menos abrangente. Por quê? Porque ele vai proteger as pessoas que estão sob a sua proteção, estão sob o domínio de sua jurisdição. Então, os Direitos Fundamentais, eles protegem quem está no domínio da jurisdição brasileira. Então, são menos abrangentes. Porém, se eu comparar novamente Direitos Humanos e Direitos Fundamentais, você vai ver que os Direitos Humanos, eles têm menor densidade normativa. Eles são menos detalhados do que os Direitos Fundamentais. Os Direitos Fundamentais têm maior densidade normativa. Eles têm maior riqueza de detalhes. Então, quer dizer que no campo dos Direitos Humanos, eu falo que o indivíduo tem direito à reunião e à associação pacífica. No campo dos Direitos Fundamentais, eu falo que o indivíduo tem direito à reunião e essa reunião tem que ser pacífica, sem armas em locais abertos ao público, não precisa de autorização, mas precisa de um prévio aviso para não frustrar outra reunião marcada para o mesmo local. E eu ainda tenho jurisprudência que fala que esse prévio aviso não precisa ser formal. Olha a quantidade de detalhes que eu tenho só para a reunião. E olha o que os Direitos Humanos falaram de reunião e associação. dizendo que o critério a ser seguido é que a reunião e a associação têm que ser pacíficas. Ah, e o tentão quer dizer que dentro dos Direitos Fundamentais, por trabalhar com um grupo menor de pessoas, eu tenho maior riqueza de detalhes. Exatamente. Então, olha como agora você está preparado como ninguém. Você tem pelo menos três diferenças do que são os Direitos Humanos para o que são os Direitos Fundamentais. Direitos Humanos, Ordem Internacional, mais abrangentes, menor densidade normativa. Direitos Fundamentais, Ordem Interna, menos abrangentes, maior densidade normativa. Quando eu me refiro à densidade normativa, eu me refiro ao detalhamento. Então, ninguém mais pega você naquela ideia de dizer que Direitos Humanos e Direitos Fundamentais representam conceitos idênticos, que são expressões sinônimas. Não são de jeito nenhum. Beleza? Newton, mas você também falou do direito humanitário e também falou dos direitos do homem. Qual é a diferença? Os Direitos Humanos atuam a todo e qualquer tempo. Então, a todo e qualquer tempo, eu, Newton, enquanto ser humano, estou protegido por esses Direitos Humanos. O Direito Humanitário, ele atua em uma situação específica e está relacionado aos Direitos Humanos. O Direito Humanitário é o direito que atua em situação de guerra. Então, é um direito a ser estabelecido em uma situação específica, que é a situação belicosa do conflito, por exemplo, entre duas nações. O que ocorre, por exemplo, entre Rússia e Ucrânia ou outros países que, porventura, promovam guerras entre si são regras do Direito Humanitário. São regras que acabam sendo mais flexíveis do que as regras que regem os Direitos Humanos. E quando o assunto é Direito do Homem, a expressão Direito do Homem, para que eu explique a expressão Direito do Homem, eu tenho que falar com você sobre algumas teorias. Dentre as teorias, a teoria jusnaturalista. Então, guarda essa informação inicialmente. Quando eu uso a expressão Direitos Humanos, ou se você preferir, Direito Internacional dos Direitos Humanos. Direito Internacional dos Direitos Humanos. Eu estou usando a concepção Jus Positivista, que você vai saber o que é já já. Quando eu uso a expressão Direitos do Homem, eu estou também falando de dignidade, assim como os Direitos Humanos. Porém, estou usando a concepção Jus Naturalista. Uma ordem inderrogável, superior, imutável, Newton. Mas eu não sei o que é Jus Positivismo, eu não sei o que é Jus Naturalismo. Não tem problema. Você pode acompanhar, inclusive, com detalhes no seu material, mas eu também vou falar um pouquinho para você aqui sobre as principais teorias Jus Naturalista, Jus Positivista e a Teoria Moralista. Para você saber aí, certo, qual é a que você acha mais viável e depois tem uma surpresa. Nenhuma delas explica os Direitos Humanos de maneira completa. Ou seja, você precisa juntá-las, integrá-las para que você entenda um pouco mais sobre Direitos Humanos. Então, antes de partirmos para as teorias, vamos fazer um pequeno resumo aqui. Ok? Primeiro, Direitos Humanos. Vários conceitos podem ser fornecidos. Porém, para que esses conceitos estejam corretos, eles têm que ter como núcleo central a dignidade da pessoa humana e, efetivamente, o ser humano se torna o ator principal do campo dos Direitos Humanos. Newton. com relação à diferença entre Direitos Humanos e Direitos Fundamentais, Direitos Humanos e Direito Humanitário, Direitos Humanos e Direitos do Homem. Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. Direitos Humanos, campo internacional ou ordem internacional. Mais abrangentes, menor densidade normativa. Direitos Fundamentais, campo interno ou ordem interna. Certo? Menos abrangentes, maior densidade normativa. Direito Humanitário, aquele que atua em tempo de guerra, conflito armado, por exemplo, entre duas nações. Certo? E Direitos do Homem, aquele cuja dignidade é protegida a partir de uma concepção jus naturalista, ou seja, se acredita em algo superior que não precisa. Está escrito em tratados ou normas internas. Beleza, meu querido? Então, algumas informações ali foram fornecidas e vamos aqui para o nosso terceiro ponto, porque o segundo ponto falava da diferença entre Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. Ok? No terceiro ponto, eu tenho a primeira teoria, que é a teoria que fundamenta a concepção de direitos do homem. A teoria jus naturalista fundamenta os Direitos Humanos em uma ordem superior, universal, imutável e inderrogável. Por essa teoria, os Direitos Humanos fundamentais não são criação dos legisladores, tribunais ou juristas e, consequentemente, não podem desaparecer da consciência dos homens. Newton, o que seria, então, essa teoria jus naturalista? Seria a ideia que os Direitos Humanos são inerentes ao ser humano pela sua própria natureza, independente de terem que estar escritos ou não. Newton, então, quer dizer, se aquilo é visto como protetor, benéfico para o ser humano, se é visto como algo que contribui para a dignidade, não precisa nem estar escrito. Seria quase que por um bom senso ou por algo que emana de um ser superior que aquilo deveria ser fornecido ao homem. Então, quando eu falo da teoria jus naturalista, eu digo que não se precisa ter esses direitos, certo? Que serão muito mais conhecidos como direitos do homem, positivados para que eles possam surtir efeito. Então, deixa eu tentar te explicar até um pouco melhor, certo? É como se existisse uma entidade superior e essa entidade superior soubesse tudo, tudo que há de mais necessário para a proteção da dignidade da pessoa humana. Inclusive, mais do que você, que é um ser humano. Então, Newton quer dizer que se no futuro, certo? Uma nova tecnologia for tão importante a ponto de eu planteá-la como um direito, não será um novo direito. Esse direito já existia, eu é que não conhecia, é. Porque uma espécie de entidade que tudo sabe, tudo vê, ele já previa que aquele direito era importante para a manutenção ou proteção da sua dignidade. Então, é quase que divina a relação entre os direitos humanos e o justnaturalismo. Uma ordem superior, universal, uma ordem imutável. Ou seja, os direitos humanos todos já foram conquistados, todos já foram concebidos. Se você ainda não os conhece ou não utiliza, é porque é uma questão de tempo. Não são os legisladores que os criam, não são os juristas que os criam. Eles já existem independentemente de estarem inscritos em qualquer documento internacional. Teoria justnaturalista é a que justifica a expressão direitos do homem. Toma cuidado. Muitas provas, elas fazem questão que você diferencie essa nomenclatura, direitos do homem para direitos humanos. inclusive tem documentos que tem termos muito parecidos, mas que são documentos diferentes. Declaração dos direitos do homem e do cidadão, lá do século XVIII, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos do século XX. Declaração dos direitos do homem e do cidadão e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Uma no contexto da Revolução Francesa e outra no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, pós-criação da Organização das Nações Unidas. Tranquilo? Ufa! Dá uma respirada porque você pode falar o que quiser, mas eu duvido assistir minha aula na velocidade 2.0. Tá aí uma coisinha que eu queria ver se você consegue assistir a minha aula na velocidade 2.0, entendendo tudo que esse ser humano que já fala rápido e com a língua presa está falando para você. Vamos para mais um ponto aí, por favor? Olha o que é que eu tenho aí. A teoria positivista, diferentemente, fundamenta a existência dos direitos humanos na ordem normativa, enquanto legítima manifestação da soberania popular. Desta forma, somente seriam direitos humanos fundamentais aqueles expressamente previstos no ordenamento jurídico positivado. você nota que o texto gosta da expressão direitos humanos fundamentais? Basta você olhar, ler aí, direitos humanos fundamentais. E por que ele usa essa expressão? Quando ele se refere a direitos humanos fundamentais, quando ele se refere a direitos humanos fundamentais, na verdade, ele está falando de direitos humanos. São os direitos humanos fundamentais para a proteção da dignidade. Ele não está fazendo aquela diferenciação que a gente fez no começo da aula, entre direitos humanos e direitos fundamentais. Beleza? Newton. Então, isso significa que, certo? Para a visão just positivista, ou para a teoria positivista, os direitos humanos, eles têm que estar escritos. Os direitos humanos, eles têm que estar positivados. Positivados. Newton. Então, eles devem estar presentes em documentos, sejam aí, tratados, convenções, pactos, acordos, protocolos, que têm certa força vinculante, assim como também as resoluções, como é o caso, por exemplo, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma resolução. Resolução 217, lá do ano de 1948, e é fruto de reuniões e ideias da Assembleia Geral da ONU. Então, Newton, vamos lá. Se eu quiser comparar a teoria, certo? Naturalista ou just naturalista com a teoria positivista ou just positivista, significa dizer que na teoria just naturalista eu tenho direitos que, inclusive, nem escrito estão. Enquanto na teoria positivista, para ser considerado um direito inerente aos seres humanos, ele tem que estar contido em um ordenamento, ele tem que estar em um texto normativo, ele tem que estar positivado. Então, hoje, atual concepção, que é essa que a gente chama de Direito Internacional dos Direitos Humanos, olha o nome completo, Direito Internacional dos Direitos Humanos, que é a concepção posterior à Segunda Guerra Mundial, posterior a 1945. Ela adota a teoria positivista. Ela adota a teoria positivista. Newton, eu não acredito, pois acredite, é a teoria positivista que é adotada pela atual, essa concepção moderna de Direitos Humanos, posterior ao ano de 1945. Certo? Posterior ao ano de 1945. Tranquilo? Perfeito? Tem mais alguma teoria? Tem. A teoria de Perriman. Ah, Newton, então vamos aqui, apaga tudo, teoria de Perriman. Eita! Deve ser importante. É a teoria o quê? Moralista. São as três teorias que podem ser cobradas na sua prova. Certo? São as três teorias que podem ser cobradas na sua prova. E não viaje muito. Certo? Não viaje muito. Você viu que a gente deu um bocado de informação apenas com cinco tópicos. Certo? Aí, o caderno do aluno te ajuda a organizar o teu pensamento e você, através de um mapa mental, um brainstorm, vai fazer com que tudo o que eu falei seja convertido objetivamente no que pode ser cobrado na tua prova. Teoria de Perriman ou teoria moralista. Encontra a fundamentação dos direitos humanos fundamentais na própria experiência e consciência moral de um determinado povo que acaba por configurar o denominado espírito razonável. Newton, vem cá. Na teoria moralista, eu tenho que levar em consideração os aspectos morais que norteiam o modo de vida, os aspectos culturais de determinado povo. Exatamente. Exatamente. Então, quer dizer, Newton, que partindo desse pressuposto, eu posso ter noções diferentes de direitos humanos para pessoas que têm aí culturas diversas, manifestações culturais distintas, como, por exemplo, o mundo ocidental de viés essencialmente capitalista, a cultura hindu, a cultura oriunda da submissão a Allah, o islamismo. Então, quer dizer que dentro daqueles padrões culturais, eu interpreto quais direitos são considerados por aquele povo como direitos importantes para a proteção do ser humano. Para a proteção da dignidade, óbvio, nenhuma cultura que se feche em si terá uma noção da totalidade dos direitos humanos. É por isso que se fala muito de hermenêutica diatópica. A necessidade de você ter não um conflito no sentido negativo, mas um conflito no sentido de diálogo entre várias culturas para que você se aproxime de uma concepção, certo? Mais geral do que seriam os direitos humanos. Aqui eu chamo atenção para uma discussão do campo dos direitos humanos. O universalismo cultural, a imposição de um padrão a todos aqueles, por mais que esse padrão seja imposto através de princípios, lembra? Menor densidade normativa, fazendo com que haja adequação, porém, protegendo o núcleo central desses princípios a cada cultura. E a questão do relativismo cultural, de entender de entender que o indivíduo, certo? Ele pode se descaracterizar quando ele é tratado como se fosse igual a todos os outros. E quando ele é tratado igual a todos os outros, ele descaracteriza aquilo que melhor o representa. Então, eu não posso descaracterizá-lo. Eu tenho que entender, certo? que traços que são distintivos daquela cultura devem continuar existindo. Só que eu tenho que analisar se esses traços não violam marcadamente aquilo que nós entendemos como direitos humanos. Obviamente, nós vemos os direitos humanos pela teoria moralista através dos nossos aspectos culturais. Óbvio que você não vai conseguir no Brasil dizer que se está protegendo os direitos humanos quando uma mulher é condenada à pena de morte por lapidação, que é o famoso apedrejamento, por ter sido adúltera ou ter suspeitas de que ela foi adúltera. Assim como você não vai entender, certo? Que não viola os direitos humanos quando alguém por conta de sua orientação sexual é enforcado, como se aquilo fosse tratado como algo ruim, como uma doença, como um crime, como um pecado. Óbvio que a teoria moralista ela leva em consideração os aspectos culturais de cada povo, porém, é a discussão entre as culturas que vai formulando um conceito de direitos humanos considerado mais amplo, considerado mais próximo daquilo que seria o ideal. Ok? Então, direitos humanos, núcleo central, dignidade da pessoa humana, lembre das diferenças entre direitos humanos e direitos fundamentais, direitos humanos e direitos humanitários, direitos humanos e direito do homem, e lembre das teorias. Teoria naturalista ou justnaturalista, teoria positivista ou justpositivista, teoria moralista ou teoria de Perelman. Ok? Tranquilo, meu querido? Então, ó, eu, nessa primeira aula, me despeço aqui, mas a gente vê muito mais nas aulas que ainda irão seguir. Seja muito bem-vindo ao mundo dos direitos humanos e pode ter certeza, conte comigo até a data da sua posse. Valeu! Tchau!